Agradecemos ao Adam Bartha pela participação, diretor do Epicenter e um aliado, como ele diz do Instituto Mais Liberdade e avançamos agora para a discussão contamos com a Joana Silva o Adolfo Mesquita Nunes e o Miguel Morgado vamos seguir o mesmo modelo dos 5 minutos iniciais e vamos começar com a intervenção da Joana Silva que é a professora associada na Católica desde 2019, bem-vinda Joana tens som? Obrigada, conseguem o mesmo? Sim, está perfeito o som a Joana Silva tem mais de 12 anos de experiência em trabalho empírico em questões de relevância para o desempenho e análise de políticas económicas, muitos trabalhos publicados em revistas científicas de topo até ao ano passado trabalhava no Banco Mundial, Joana obrigada por desjuntar-te a nós Obrigada, muito obrigada obrigada pela iniciativa, obrigada ao Carlos pelo convite, eu vou começar com dizer que a minha intervenção não vai ser de forma nenhuma nem pedíclica, nem biológica se for uma investigadora e vou-me focar nos factos, a tentar trazer alguns dados e alguns e alguns resultados da literatura nesta área para trazer alguns temas de reflexão e precisava que entendesse dessa maneira então, eu vou partilhar aqui só a minha tela digam-me depois se conseguem ver só um segundo Estão a ver uma apresentação Veio uma apresentação? Ainda não Acho que é na terceira função há um microfone, há uma câmera acho que é a seguinte Sim, sim Agora já funcionou sem tempo Agora já estava na área agora que eu fiz as negras novamente Desculpe Aqui está Agora estão a ver uma apresentação sim? Não, será que é Ah, agora já estamos Estamos, estamos Forças, Joana Então, muito obrigada Então, o primeiro facto que eu acho que é que está a vir que é muito de boa a lado neste momento da literatura e gostava de se trazer é que tem havido um abrandamento da globalização desde a última crise financeira global desde 2007 que, portanto, aqui neste gráfico vemos o peso do Comércio Internacional no último, então, no grupo do mundo e de Portugal e vemos realmente que este abrandamento não tem a continuar não aconteceu em Portugal continuando a tendência ascendente Esta segunda vaga e a ver-se agora a pergunta só na terceira da globalização é caracterizada por três grandes mudanças uma em termos dos interponentes eu acho que é importante ressaltar é que neste gráfico tenho aqui as porcentagens das populações mundiais por nível de rendimento e a parte verde é a porcentagem que era por países de alto rendimento o que vemos é que a importância no Comércio Internacional dos países em desenvolvimento e a importância do Comércio entre eles o seu papel em termos absolutos e a importância do Comércio entre eles para o Comércio Internacional tem ganho muita relevância uma segunda grande mudança foi em termos dos bens e serviços transaccionados houve uma enorme expansão das populações de serviços que eram cerca de 12% em 2007 com 3% em 2018 mas eram 6% em 1975 e uma coisa que eu gostava de deixar aqui que acho muito importante gostava que discutíssemos esta questão de que cerca de 30% das exportações globais globais de bens neste momento são de inputs uma característica muito importante para a propriedade de todos os países o terceiro ponto é a questão da localização da produção já foi dito falar este peso das cadeias de valor globais no comércio internacional este gráfico mostra claramente que tem havido um crescimento embora nos últimos anos tenha abrandado estas cadeias globais de valor refletem-se aqui nesta fotografia à direita do iPad quando partimos o iPad vemos que quer em termos de lucros quer em termos de custos há muitos países que intervêm há muitas partes que são feitas de diferentes sítios e na verdade hoje em dia este tipo de comércio de vencer a cadeias globais de valor é muito muito importante e como nos posicionamos é muito importante para além disso hoje em dia também é o caso de 60% do comércio internacional é feito entre setores entre empresas do mesmo setor e o 30% é feito entre a mesma empresa sucursais da mesma companhia em diferentes países eu acho que isso é muito importante e aqui neste gráfico mostro é um gráfico de um laboratório mundial em que se mostra como é que Portugal como é que cada país do mundo participa nestas cadeias de valor e tem portanto aqui na legenda vemos que no caso de Portugal é o azul mais forte de todos é o azul antes desse e basicamente a transição face aos países da União Europe como nos comparamos é que estamos neste momento numa participação em termos de produtos manufaturados avançados e de serviços avançados e que o passo seguinte seria para atividades inovadoras mas foi um passo que ainda não demos e que seria exigente em termos de três grandes coisas de política transamandobra conectividade em termos das instituições inovadoras então voltando a este ponto inicial do que não aconteceu em Portugal neste abrandamento da globalização na hipótese é que começamos mais tarde e ainda não aconteceu como pode vir a acontecer outra é que fizemos algo diferente e realmente temos que desde 2009 houve uma melhoria clara da competitividade e a custo em Portugal a estabilidade de apreciação de alto 6% que em termos das produções pode ter alguma importância houve também esta questão de quando em estudos académicos mostramos quando um país exporta para destinos de maior nível de rendimento tende a exportar aumentar não só a qualidade das suas exportações de produtos mas também do tipo de imposto que ocorre a qualidade dos componentes do próprio produto um outro ponto da literatura que expressa uma doação causal no caso de português é a importância desta rede de imigrantes mostrando que empresas quando já existe uma doação de exportação de uma empresa com determinado destino as exportações são maiores quando existe uma rede de imigração e parece haver uma relação causal entre esses dois aspectos e um bocado esta análise sobre a última crise em que realmente houve muitos novos exportadores mas aqueles que já exportavam foram os mais expandidos mas então o que é que aconteceu de frente em Portugal muito do que aconteceu tem a ver com a indústria de transporte e o turismo cresceu a uma taxa superior a 10% entre 2010 e 2017 e que hoje em dia corresponde a quase metade de todas as exportações de serviços de portuguesas e vemos aqui no gráfico à direita tirando o turismo as exportações de serviços tiveram uma evolução bastante evidente em Portugal mais forte uma trajetória mais forte que no resto do mundo o que é que ainda não ocorreu um aspecto que os estudos que agora há dados muito detalhados que acompanham as empresas por 20 ou 30 anos e bem para onde exportam qual é a importância para o emprego para as exportações para a propriedade nacional o que se tem concluído em estudos internacionais é que realmente as exportações estão concentradas em muito poucas empresas as 1% de empresas maiores em Portugal representam 55% das exportações de Portugal e a top 10 88% e no caso português quando se vai ter nesta lista vê-se que há um grande grande uma grande concentração em empresas individuais e este 1% representa 39% do emprego portanto é um 1% que vale 39% e quando vemos quantas empresas há grandes vemos que por exemplo das 30 das 3 milhões mais ou menos de empresas com um trabalhador em Portugal em 2018 o número de empresas que tinham mais de 250 trabalhadores era 1.043 o número de empresas com mais de 1.000 trabalhadores é 192 há 18 empresas com mais de 5.000 trabalhadores isto é um aspecto em que quando vemos o número de empresas grandes a produção das nossas empresas que são grandes temos uma produção um bocadinho menor que a da União Europeia e isso reflete-se depois na sua importância no emprego que é menor que a União Europeia e do público interno público isto pode não ser um problema em geral mas em termos da internacionalização dado que ela normalmente é concentrada em número pequeno ou de grandes empresas é um problema o outro ponto essencial é as outras formas de globalização que já foram aqui discutidas e um ponto importante que eu queria aqui ressaltar é este das empresas com capital estrangeiro há cerca de 7.000 que representam 16% do emprego 46% das populações elas representam cerca de 0.5% da total das empresas mas representam mesmo muito do nosso emprego e das nossas populações e a literatura parece demonstra claramente que há uma transferência de boas práticas que estão associadas ao capital estrangeiro no âmbito das escalas e outras formas que podem ser importantes para a propriedade de todos e um ponto não esquecer que é um gráfico que está muito em voga agora na literatura é que se considerássemos todas as pessoas do mundo e as organizássemos por percentual de rendimentos os portugueses os chineses os Estados Unidos toda a gente e organizávamos as pessoas por percentual de rendimentos cada um iria caber num determinado percentual de rendimentos em termos de paridade de compra do mundo e depois colocássemos quanto é que aumentou o rendimento de cada um desses percentiles entre 1970 e 2018 vimos que há um ganho muito grande no topo então no topo 1% das pessoas do mundo capturaram cerca de 27% do total deste aumento do rendimento social global e há aqui esta moça aqui que é realmente a classe média e baixa dos países ricos onde Portugal também teria grande atividade que há aqui portanto que não teve um aumento do rendimento tão no expressivo mas lembrando que claro no total a maior parte das pessoas tiveram rendimentos rendimentos fortes algum crescimento muito importante da economia que tirou muita gente da pobreza como dizia o Carlos e que é muito muito importante ressaltar mas agora neste momento no mundo há também esta preocupação de como é que foram distribuídos estes ganhos entre países e mais importante ainda entre cidadãos dentro do mesmo país porque isto é importante também para a maneira como as sociedades entendem a globalização e cada vez mais isto é um aspecto que se tem tentado estudar melhor entender melhor contemplar e tentar encontrar políticas para realmente combater estes efeitos seja da globalização seja da alteração tecnológica para que mostre a nossa escola Joana obrigada pela intervenção e por nos teres trazido estes gráficos penso que foram muito úteis avançamos para Adolfo Mesquita Nunes também quase dispensa apresentações é uma cara muito conhecida do CDSPP foi secretário de Estado do Turismo entre 2013 e 2015 é advogado e é guru neste assunto na grande escolha lançou um livro com este título a grande escolha precisamente sobre este tema um livro que tem sido muito elogiado pela clareza com que aborda temas que podiam ser à partida aborrecidos para alguns Adolfo gostaste desta apresentação da Joana acrescentavas algum capítulo ao teu livro obrigado Diana gostei claro atualizava esse gráfico do elefante que está no livro também já atualizado porque ele já se atenuou é melhor hoje do que era quando o gráfico foi publicado queria agradecer o convite para estar aqui e estar com a Joana e com o Miguel e contigo também e talvez dizer que a globalização é mesmo o maior instrumento de progresso que a humanidade alguma vez já conheceu nunca nada contribuiu de forma tão decisiva e de forma tão rápida para dar a milhões e milhões de pessoas novas oportunidades e melhores condições de vida no livro a que faço referência simpaticamente e que me ajuda a vender mais alguns estão alguns dos números que o comprovam por exemplo foi nas últimas duas décadas que a pobreza extrema do mundo mais desceu a pessoa média do mundo é hoje 4,4 vezes mais rica do que era em 1950 entre 2000 e 2016 a esperança média de vida aumentou 5,5 anos que foi o maior crescimento desde a década de 60 a desigualdade global está a diminuir a alfabetização bate recordes portanto se o mundo estivesse pior estas melhorias que estão sobretudo sustentadas em sistemas que protegem a iniciativa económica a propriedade privada a liberdade contratual o livre comércio e o acesso ao crédito nunca teriam acontecido e mais do que isto estas melhorias elas desafiam uma lógica que muita gente considera ou considera inquebrantável que é a lógica de que para alguém ganhar outro tem de perder e se nós acreditássemos nisso e se as coisas fossem assim o aumento da população mundial era suficiente para nos levar à pobreza para nos dar uma ideia de 1950 até 2016 o rendimento médio global cresceu como eu disse 4,4 vezes e a população aumentou 3 vezes portanto se a economia não tivesse crescido desta maneira este aumento da população mundial significava que em média todos estaríamos 3 vezes mais pobres hoje do que estávamos em 1950 e portanto não só foi possível crescer com toda a gente a crescer como outra coisa que é importante não foi a exploração dos pobres que causou este enriquecimento de acordo com o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que é insuspeito de ser propriamente um organismo neoliberal 65 dos 75 países estudados reduziram a pobreza abro aspas de forma notável fecho aspas neste século isto não significa que o mundo esteja perfeito ou que estejamos no melhor dos mundos não é nada disso isto não chega nada do que do que eu quero dizer aqui significa que chegamos a um patamar do qual já não podemos melhorar nada claro que há muitos problemas e desafios mas nada do que nós precisamos de melhorar pode ser atingido se nós prescindirmos deste maior instrumento de progresso da história da humanidade portanto se nós prescindirmos da globalização e da economia de mercado porque nenhuma destas conquistas que nós temos da esperança média de vida ao acesso a medicamentos à ciência à investigação ao desenvolvimento nada disto acontece por acaso ou acontece porque o tempo passou aconteceu por causa das liberdades de circulação em que a globalização permite isto é aconteceu porque pessoas bens serviços ideias conhecimento dinheiro podem circular com restrições mas podem circular de forma mais livre do que no século passado eu gostava só de reação a um aspecto que para mim é essencial e que eu acho de alguma forma também me caracteriza ideologicamente é que quando eu digo que a globalização é um instrumento de prosperidade o maior instrumento de prosperidade que o mundo já conheceu eu estou a falar da criação da riqueza ora depois é preciso discutir de que forma é que nós podemos ou é que nós devemos redistribuir essa riqueza é por isso que há países que estão igualmente dispostos à globalização mas têm resultados diversos no combate às desigualdades que a Joana falou ou na criação de mais oportunidades ou no desenvolvimento de serviços públicos de saúde de educação ou de segurança social o que eu quero dizer no fundo é que para termos estados sociais robustos pensemos nós o que pensarmos do estado social e de como ele deve ser mas para termos estados sociais robustos para termos uma rede de proteção aos mais vulneráveis nós precisamos de economias robustas e portanto se nós queremos melhor proteção social se nós queremos uma melhor rede de proteção para os mais vulneráveis então nós temos de garantir que conseguimos criar a riqueza necessária para sustentar e para financiar esse processo e é por isso que eu não consigo desligar a globalização ou a economia de mercado que é o tema do nosso debate da proteção social o problema é que nós aqui somos ótimos a discutir como é que redistribuímos a riqueza e somos péssimos se é que nos damos ao trabalho discutir como é que criamos a riqueza e esse é um problema que eu acho que nós temos em Portugal discutimos muito a redistribuição discutimos quase nada a criação de riqueza se somarmos a isto a popularização à esquerda e à direita de que o capitalismo é mau de que a economia de mercado é má de que as liberdades de circulação promovem mais pobreza então temos aqui um caldo terrível para a nossa prosperidade e começa a haver uma perigosa sintonia à esquerda e à direita contra a globalização e a economia de mercado claro que depois cada um dos lados apela a imagens e a valores distintos não é? uns são contra a globalização outros contra o globalismo uns são contra empresas outros contra empresários enfim, mas no fundo há cada vez mais gente a desconfiar da abertura de fronteiras das liberdades de circulação do outro da novidade do estrangeiro e sobretudo desconfiados daquilo que cada um de nós decide fazer com a sua liberdade e portanto um dos maiores combates políticos que nós temos pela frente e ainda bem que o Mais Liberdade existe tenho muito orgulho de pertencer é precisamente o combate pela economia de mercado que está a ser tão atacada e que está a ser tão violenta e mediada e no fundo é isto que me faz estar hoje aqui e isto não é apenas uma questão económica ou tecnocrática como eu disse isto é essencial para a proteção social mas é também política porque o mundo fechado e termino com isto é um mundo em que o estrangeiro é uma ameaça em que o concorrente é um perigo em que os nossos estão sempre em primeiro lugar em que a diferença não é valorizada em que a inovação só é aceita se não colocar nada em causa em que se desconfia do outro e portanto o mundo fechado que prescinde as liberdades de circulação é um mundo mais perigoso com menos instrumentos de paz com menos instrumentos de justiça e portanto com maiores possibilidades de ver a democracia liberal degradar-se era isto A participação e por teres trazido um polo com agrandes avançamos agora para os 5 minutos do Miguel livros vários e ao que parece não consegue parar de escrever ex-assessor político Passos Coelho ex-deputado do PSD e fundador do Movimento 5.7 Miguel tens 5.7 minutos de intervenção inicial ou menos Olá a todos a todos os que nos estão a ouvir cumprimento o Carlos Guimarães Pinto e toda a equipa que funda mais liberdade hoje muitas felicidades para o futuro como não temos muito tempo eu também não posso perder muito tempo com esses agradecimentos que eles sabem que eles são devidos deixem-me só então acrescentar aqui dois ou três pontos ao que a Joana e o Adolfo já disseram eu parece-me que nós já estamos numa fase do debate com toda a franqueza apesar do medo que existe hoje dos populismos e todas as ameaças aos iliberais ou ameaças iliberais ao liberalismo mas há uma ideia que nós já não estamos naquela discussão dos anos 90 já estamos noutro tipo de discussão acho que a crise financeira 2008, 2009 acelerou uma chamada de atenção para as matizes em torno da globalização e agora claro a questão da epidemia e todos os efeitos económicos e sociais e políticos também acelera essa discussão e o que eu quero dizer com isto quero dizer que de um lado o debate foi vencido se vocês forem recordar o que é que se dizia sobre este nosso tema no final da década de 90 do século passado reparariam que todos estes argumentos que foram aduzidos pela Joana e Boa Dolfo ainda estavam omissos não só porque nós não tínhamos os dados quantitativos que são sempre decisivos para vencer estas discussões como muitos desses problemas nem sequer eram considerados como eles próprios na sua natureza decisivos para o debate quero dizer por exemplo que a globalização ia ter um sucesso sem precedentes no contrato extremo nos anos 90 havia essa expectativa por parte dos liberais havia experiências nacionais mais ou menos impressionistas que permitiam ir avançando alguns dados mas não com a certeza que nós temos hoje então uma série eu acho que desse ponto de vista o debate em torno da globalização foi vencido não sabemos por quanto tempo ninguém faz ideia que é o futuro da humanidade mas para já a epidemia reforçou a força da globalização como como esse não é exatamente um instrumento mas como um processo histórico onde um conjunto de instrumentos são mobilizados para tentar resolver problemas económicos e atenuar problemas sociais económicos graves como fome etc milenares então agora qual é o tipo de discussão que temos em torno das matizes quer dizer o que hoje se debate mesmo na agenda populista se vocês forem ver o que é que os partidos populistas à esquerda e à direita dizem nunca é vamos fechar as fronteiras dramaticamente no país não entrar aqui mais capital estrangeiro há sim do lado do populismo direita vamos fechar as fronteiras aos imigrantes do lado da esquerda vamos reestruturar o tecido social porque há demasiadas desigualdades aqui dentro mas nunca a proposta aparece do ponto de vista político para fechar as fronteiras quer dizer ninguém quer o modelo da Venezuela ninguém quer o modelo da Coreia do Norte se não é plausível para ninguém no aspecto político então a discussão é que graus de abertura nós queremos aceitar em cada uma das sociedades e isso acho que é um debate válido que deve ter lugar à luz de valores liberais mas não há uma resposta liberal para se dizer a solução liberal para uma sociedade é abrir tudo isso acho que não existe há demasiadas matizes demasiados problemas demasiada complexidade social para nós dizermos que a resposta liberal é abrir tudo e se houver um grau de fechamento então nós já estamos numa solução iliberal eu acho que esse debate é pobre e estéreo e por outro lado um problema muito esse sim muito complicado para a família liberal e para a família liberal no sentido amplo do termo é que nos anos 90 a expectativa era de que a globalização seria também um processo de exportação destes valores que eram não só económicos a liberdade contratual a propriedade privada mas eram também valores políticos que no fundo a abertura das economias iria conduzir à democratização das sociedades e porquê? porque é que se pensava nisso? não era uma espécie de salto de fé cego era porque se considerava que a economia de mercado e isto era muito tributária ainda da filosofia económica do século XIX considerava-se que a economia de mercado não funcionaria sem um conjunto mais alargado de liberdades que no fundo era possível fazer um certo primeiro passo de modernização das sociedades imaginem apostar na indústria pesada para recuperarmos o debate dos anos 20 dos anos 30 do século XX mas depois quando fosse preciso dar um salto acrescido para os tipos mais sofisticados os mais dependentes da inovação da criatividade tudo estagnaria estes últimos 20 anos acho eu que deram uma grande lição à família liberal inclusive a mim próprio claro que estou de Porto e Fora de que isso é exatamente assim de que há sistemas políticos não liberais que podem absorver com um considerável grau de sucesso estes benefícios da globalização isso eu acho que tem que nos levar a pensar por outro lado só queria introduzir aqui mais outros temas sei que estou a ficar sem tempo mas se queria só introduzir as temas que me parecem importantes a questão coloca-se então também do ponto de vista de saber se do lado das democracias liberais ou dos estados ocidentais o que é que faz com que nós sejamos mais bem-sucedidos ou menos bem-sucedidos na absorção desses benefícios que a globalização traz consigo é evidente acho que o Adolfo já fez essa referência que nem todos os países têm sido igualmente beneficiados pela globalização ou se quiserem pôr as coisas ao contrário não têm sido igualmente capazes de aproveitar os benefícios da globalização na Europa e se está a criar uma fronteira económica e política tremenda que é entre a Europa do Sul de um lado e a Europa do Leste e do Norte do outro essas duas muito mais eficazes e bem-sucedidas a aproveitar esses benefícios e nós os italianos os gregos vamos ver o que acontece com a Espanha mas certamente os italianos os portugueses os gregos com grandes dificuldades em absorver esses benefícios então nós temos que nos perguntar porquê quais são os fatores diferenciadores acho que já há muita não só muita investigação científica mas também intuição política que nós podemos ter que há aqui uma coisa que está em jogo que nós não podemos continuar a ignorar que é a questão da qualidade institucional quer dizer as instituições as práticas de todo o tipo jurídicas políticas infrapolíticas económicas a própria questão dos valores dos conteúdos culturais dominantes da sociedade são decisivos para saber se um país é capaz de aproveitar beneficamente ou não estes grandes bens que a globalização põe em circulação por outro lado perceber que o problema político hoje em dia já não é esse parece-me que não é decisivamente e vocês vejam mesmo nos polos populistas da Europa que a agenda internacional é muito pequenina e isso distingue os populismos que temos hoje por exemplo os populismos dos anos 20 e dos anos 30 que eram muito mais agressivos na frente internacional hoje isso não é assim mas então perceber onde é que está o problema político em torno desta questão de se as pessoas aderem à participação na globalização ou não a mim parece-me que o que está em jogo não é a busca das populações por patamares de igualdade isso é a maneira como normalmente a extrema esquerda e uma parte da direita populista quer colocar o problema político é sim se um conjunto de normas internas a essas sociedades de justiça são ou não são respeitadas e eu acho que aí nós temos que ter muita consideração precisamente aos tais graus de abertura ou de fechamento da globalização e do outro lado perceber que um conjunto de liberdades que nós dávamos como suficientes para garantir uma economia liberal propriedade privada liberdade contratual etc tem gerado em Portugal certamente mas em muitos outros países inclusive em países mais liberais do que nós nos Estados Unidos Alemanha etc o fenómeno do capitalismo compadril que é tremendamente corrosivo da coesão social que é preciso ter para que a população como um todo esteja disponível para aderir ao jogo da globalização só mais dois pontos e eu termino acho que é preciso haver uma discussão à luz dos valores liberais uma vez mais no sentido amplo do termo sobre as redundâncias que nós precisamos de ter na globalização quer dizer a especialização produtiva espalhada pelo planeta e esta economia levantou esse problema de uma maneira mais aguda não é plausível de vários pontos de vista reparem-se para acelerar aqui o problema até o Adam Smith do santo padroeiro presumo eu do mais liberdade fazia muitos elogios à chamada Navigation Act à lei da navigação que era uma lei protecionista protegia o acesso aos portos ingleses e protegia a construção naval inglesa porque tinha uma espécie de subproduto um sub-efeito geopolítico era absolutamente indispensável que era da defesa do território acho que há muitas considerações a ter em relação à tecnologia energética militar de segurança e defesa que é preciso ter em conta no estabelecimento de redundâncias quer dizer que nós não podemos simplesmente aplicar o princípio da vantagem comparativa se produzimos comparativamente menos eficientemente do que a China então importamos da China quando há considerações geopolíticas a ter em conta e quando há considerações sociais os modelos liberais de justificação do comércio livre que é bom nunca esquecer isto tiveram sempre em conta que há sempre perdedores e ganhadores na abertura do comércio sempre sempre desde o início e nós não podemos perder isso de vista nem simplesmente eliminar uma parte da população com as suas aspirações e o modo e as instituições que nós temos para facilitar a sua justamente finalmente e assim termino Diana promete que é a questão da concentração do poder não há princípio mais cara à filosofia liberal do que a resistência à concentração de poder precisamente do poder concentrado ser o poder abusado ora esta lição liberal uma lição muito antiga do século XVIII não se vira apenas nunca se virou nem no século XVIII só contra a concentração do poder político daí a invenção do dispositivo constitucional da separação de poderes não isto dizia respeito também à concentração de poder económico e nós hoje estamos a assistir a fenómenos de concentração de poder económico à escala global que já constituem como dizia o presidente americano Eisenhower que falava do complexo industrial militar aqui já a construção de um complexo corporate digital político não saber como é que ia diventar esta expressão que apelam à capacidade que os estados políticos portanto que o poder político alicerçado com certeza na opinião das populações tenha um poder para novos mecanismos dentifres eu sei que isto cria grandes divisões nas famílias liberais mas eu o que eu proponho então à discussão é que este valor liberão de crítica e ataque ao poder concentrado e ao poder abusado tem de levar prioridade tem de usar prioridade sobre outros princípios governos liberais como da liberdade contratual ou o direito de propriedade privada obrigado a todos obrigado extremamente globalizado ou pelo contrário enfatiza a importância da colaboração internacional nas respostas aos grandes desafios globais Joana muito obrigada da Diana portanto no mundo integrado que temos hoje quando há um choque do tamanho do que aconteceu em que realmente a economia do mundo tem que parar eu acho que claro tudo o que acontece temos parceiros comerciais que têm um choque muito competitivo é claro que vamos absorver esse choque em termos económicos o que aconteceu em termos pandémicos deu muito mais incerteza para a questão de saúde pública é um vírus um vírus de celestrol portanto a globalização terá contribuída no sentido que há viagens se cada economia estivesse fechada em bolha não haveria tanta transmissão mas isso é irrealista eu acho que a discussão importante a ter é um bocado virada para o futuro estamos numa economia finalmente mundial com muitas relações entre os países isso é um bom trouxe muito crescimento trouxe muito a redução da pobreza e de facto numa altura de pandemia também traz a queda mas também traz um pouco a recuperação portanto o facto da China estar a recuperar de uma forma até um pouco de cima do esperado é um choque positivo para Portugal que vai ajudar a recuperação económica mais rápida do que se isso não estivesse a acontecer portanto nesse sentido a globalização não é é um aspecto que não é um aspecto desta pandemia mas é uma variável o facto de sermos globalizados leva a que o vírus tenha transmitido claramente mas portanto seja indiscutível isso não há volta atrás neste processo eu penso e eu acho que agora também dando para a recuperação acho que é muito importante entendermos que muito do que nos vai acontecer depende do que está a acontecer na China depende do que está a acontecer nos nossos parceiros principais porque isso será um choque positivo ou negativo dependendo do que o que acontece e essa recuperação é muito importante para nós mas o futuro é muito importante precisamente Adolfo vejo que estás a tirar notas sobre o que a Joana está a dizer mas eu gostava de perguntar acho que tu começaste a escrever o livro antes da pandemia mudou muito a tua perspectiva sobre a globalização não quando saiu o que aconteceu foi que eu achei que as pessoas não estavam disponíveis para ler um livro é que lhes dissesse que o mundo estava muito melhor do que elas pensavam quando estavam a viver uma das grandes crises da sua vida e portanto tive que parar algum tempo para perceber de que forma é que eu podia encariar as ideias de uma maneira diferente e que não fosse tão flagrante ou não fosse tão chocante para elas o Miguel disse aqui várias coisas a Joana também uma a Joana acabou de responder portanto eu já não vou mas há aqui pelo menos a questão da China porque eu acho que é uma questão bastante relevante porque uma das perguntas que se faz é mas para aqueles que defendem a globalização como é que nós lidamos com a China e eu acho que isso justifica só dois ou três minutos de resposta a primeira coisa é dizer que a globalização foi de facto responsável por retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza muitas delas na China e a China beneficiou da globalização e nós beneficiámos da abertura de fronteiras à China isso é um facto que é indesmentível e aquilo que não aconteceu na China portanto houve um progresso de maior abertura e se quiseres de maiores liberdades limitadas e mitigadas mas incomparáveis com aquilo que os chineses tinham há 50 ou 60 anos e que está claramente travado e nós temos aqui um capitalismo de Estado como o Miguel bem descreveu e portanto nós temos aqui um gigante económico cuja setor económico quer o público quer o privado estão funcionalizados aos interesses dos Estados Chinês e portanto nós não podemos ignorar num quadro de globalização que ali estão agentes políticos ou agentes económicos politicamente motivados e portanto nós podemos ser a favor da globalização mas também não temos que ser ingênuos a globalização implica reciprocidade implica que há de um lado e do outro pessoas que têm como mesmo objetivo o seu interesse económico não é o que se passa aqui relativamente à China e portanto nós temos de reconhecer isso agora a questão é saber como é que nós lidamos com ela e aquilo que a Europa nos últimos anos tem procurado fazer é dizer bom se o investimento estrangeiro chinês é um investimento politicamente motivado faz pouco sentido que nós Estados Europeus estejamos a privatizar a nossa economia para a tornar mais racional do ponto de vista económico para ela depois ir acabar nas mãos de um outro Estado porque Estado por Estado mais vale que seja o nosso Estado e portanto há mecanismos que estão a ser aprovados e estudados e que são complexos de filtragem dos investimentos que são feitos nos nossos países e que eu acho que faz sentido que existam depois em concreto como é que eles possam ter divergências relativamente a alguns dos pontos mas acho existe coisa diferente a dizer nós temos que fechar fronteiras a produtos franceses ou chineses e temos que criar aqui barreiras alfandegárias para os tornar mais menos atrativos porque isso acho que é lesivo para as nossas economias e sobretudo é lesivo para os mais pobres outro ponto é uma das reações que se costuma dizer e toca no outro ponto do Miguel que eu já não vou a tempo de analisar que tem a ver com os gigantes digitais e que tem a ver com os monopólios é uma questão também importante e que eu também foco no livro já agora que é será que a Europa não devia estar a fazer um sistema de campeões europeus isto é de estar a criar dentro de si grandes multinacionais grandes empresas que pudessem ser rivais das empresas chinesas e portanto impedir as empresas chinesas de dominar os nossos mercados eu tenho muitas dúvidas sobre esse caminho porque esse caminho devia pelo menos começar-nos a fazer perguntar porque é que nós ainda não conseguimos gerar por exemplo nenhum campeão europeu na área do digital e isso significava que é criar ambientes protegidos de capitalismo de Estado uma vez mais portanto isto dava para muita conversa mas só para dizer que a minha defesa da globalização em parte alguma é dizer que ela não gera desafios geopolíticos complexos a questão da China é um deles e o outro depois que podemos ter tempo a falar é aquilo que um autor chama o Facebookistão que é quando os gigantes digitais se tornam mais relevantes do ponto de vista político do que um Estado e é o caso por exemplo do Facebook e portanto a expressão Facebookistão me parece particularmente feliz É uma expressão apropriada Vocês têm alguma coisa a acrescentar antes de avançarmos para a próxima pergunta Miguel Joana ao que o Adolfo disse agora Posso avançar? Não Só o ponto de quando se faz a apologia da globalização há três pontos claros um é a questão de que aumenta a ordinação do mercado então é possível fazer investimentos que antes não fazíamos portanto há um todo o efeito de economia fiscal há o efeito de imaginem as prateleiras naquela fotografia que tínhamos na Alemanha quando tiraram todos os produtos importados estavam vazias portanto os consumidores já se habituaram a este posto para a variedade pela qualidade e a esse ponto importante e há também este efeito de aprendizagem e de inovação que se gerem então eu acho que a globalização tem realmente estes notícias que é preciso ter em atenção quando se está a fazer uma discussão da sua importância tem esta questão que me dizia do crescimento que gera e depois alguns problemas e tensões entre países que aquele gráfico que eu dava de novo o plano evidencia mas que não põe em questão os ganhos Os economistas franceses Saez Zuckman e Piketty têm vindo a demonstrar que a desigualdade de rendimento e riqueza nos países desenvolvidos têm vindo a crescer significativamente nos últimos 40 anos desde os anos 80 isto deve ser uma preocupação numa agenda liberal e sim quais é que são as medidas que podem ser aplicadas um imposto sobre a riqueza é totalmente incompatível com uma agenda liberal Miguel Bem deixa-me só fazer uma nota primeiro porque eu acho que estou a falar de globalização num sentido ligeiramente diferente que o Adolfo e a Joana têm utilizado só para fazer essa clarificação eu acho que deve-se distinguir globalização da economia de mercado do progresso tecnológico do crescimento económico e até da estrutura económica de vez de globalização como um processo digital certamente tem a ver com esta questão da conectividade etc entre os povos do mundo entre os indivíduos e a circulação e a mobilidade mas só para ilustrar porque é que eu acho que as coisas são diferentes vejam que um fenómeno como o Estado Islâmico ou Al-Qaeda fui buscar os exemplos mais iliberais de que me lembrei desde os últimos 30 ou 40 anos estes últimos 30 anos são produtos da globalização níveis até de materializar sem a globalização desde logo no recrutamento online dos militantes e dos ativistas na preparação dos golpes terroristas que são impossíveis sem o uso sistemático de satélites de tecnologias da própria globalização da comunidade islâmica radicalizada e por aí diante por isso que eu estava a chamar a atenção de que esta discussão não pode ser separada de uma discussão que é cultural quer dizer até podemos ter a discussão completamente sem sequer tocar no uso no tema económico mas pronto será só para fazer essa clarificação contra o Piketty e os seus amigos bem só uma correção precisão eles na verdade defendem que tem havido uma grande concentração de riqueza mais do que desigualdade do rendimento e até por razões ligadas a teorias da justiça quero dizer porque a nossa consciência liberal atenção liberal não é só socialista a nossa consciência liberal considera que desigualdades antes e diferenças de riqueza que envolvem a questão da herança portanto tu és rica não porque trabalhaste porque tiveste mérito porque investiste ou não sei o quê mas simplesmente porque o teu papá ou o teu tio rico ou a tua avó rica te deram o dinheirinho e tu achaste num mercedor a consciência liberal e socialista tem sempre essas hesitações sobre se estão resultados justos ou não e portanto eles até do ponto de vista contentativo tentam demonstrar que o problema está mais na desigualdade da riqueza do que provavelmente da desigualdade de rendimento mas enfim isso pode ser considerado um detalhe deixem-me só dizer-vos isto eu acho que ainda tem muita discussão acho que os resultados do Piketty não devem ser tidos como dogmas mas apenas como conhecimento provisório há muita coisa que está a ser discutida a esse respeito que vale a pena ter em conta desde logo não considerar que a taxa de juros de remuneração do capital enfim tal como eu tal como o Piketty deduz deve ser a única variável a ter a comparar com a taxa de crescimento das economias taxa de crescimento real das economias mas ainda passando por cima disso tudo eu sempre achei que isto pode provavelmente desagradar a maior parte da nossa audiência eu acho que não deve haver dogmas relativamente às políticas públicas quer dizer acho que é um um sinal de estreitamento intelectual achar que há políticas públicas que em si mesmas independentemente dos seus efeitos das suas origens devem ser rejeitadas ou por serem socialistas ou por serem liberais sempre achei isso um disparate e eu dou isto com um exemplo o Piketty é a favor de um imposto sobre o património precisamente para poder tributar e a favor também ao chamado death tax como ele chama na América um imposto sucessório muito pesado para penalizar as heranças deixem só dizermos que no século XVIII os autores liberais fundadores do liberalismo eram muito favoráveis a um imposto deste tipo precisamente para quê? para tentar criar aquilo que nós hoje chamamos de uma meritocracia impedir que houvesse pessoas que tivessem uma vantagem tal à partida que as levassem a uma vida de ósseo de lazer de desinteresse pela causa pública de desinteresse por investimentos económicos para aqueles liberais ou para os liberais do século XVIII isso era uma coisa que devia ser corrigida se fosse com o imposto sobre os nobres que passavam propriedades imensas e fortunas imensas aos seus filhos isso não era inliberal pelo contrário podia ser uma peça importante para a construção de uma sociedade liberal Acabámos de ouvir um conservador e um liberal Adolfo o que é que me dizes? Olha a primeira coisa é que eu não sei se aqui vou agradar muito aos liberais mas para mim a desigualdade é um problema há muita ideia de que pelo menos há muitos liberais que acham que nós devemos focar a nossa atenção na pobreza e portanto com quanto cada um de nós esteja melhor do que estava há 10 anos não interessa a diferença entre o mais rico e o mais pobre desde que o mais pobre esteja melhor do que estava há 10 anos e há uma formulação datada de ser muito boa relativamente a isto e eu não estou muito de acordo porquê eu estou inteiramente de acordo que o nosso foco deve ser na criação de riqueza e portanto essa está associada ao combate à pobreza agora quando há elevados índices de desigualdade eles dizem-nos mais do que propriamente o mais rico está mais desigual do que o mais pobre porque aquilo que um elevado nível de desigualdade pode iniciar é que há situações de privilégio há situações de monopólio o sistema de educação não está a funcionar bem o sistema de mobilidade social não está a funcionar bem há perpetuação de regimes de privilégio e portanto quando há elevados níveis de desigualdade alguma coisa pode não estar a funcionar bem nós temos de olhar para isso é por isso que eu acho que os índices de desigualdade são bastante relevantes porque eles permitem obrigam-nos a ver se o elevador social está a funcionar e eu acho que um país só está melhor se estiver melhor para todos e portanto eu olho para as desigualdades à procura de saber onde é que o sistema está a funcionar olha um bom exemplo agora é aquilo que temos em Portugal com a educação o sistema de educação público está a falhar às pessoas mandou-as para casa e não lhes dá soluções está a falhar às pessoas e isto é uma machadada no maior elevador social que uma sociedade tem e portanto imaginemos uma situação em que isto se perpetua e isto que gera desigualdades porque os mais ricos terão sempre possibilidades de recorrer a outros mecanismos quer dizer nós não podemos ser indiferentes a isto dito isto é verdade que esses autores defendem que a desigualdade está a aumentar eu não estou muito de acordo a desigualdade global não está a aumentar está a diminuir e citando o Piketty que eu também tenho aqui no livro o que ele diz é a abertura ao comércio e a digitalização da economia são frequentemente apresentadas como razões para explicar o aumento da desigualdade num país mas esses argumentos não conseguem explicar a diversidade de trajetórias que existem porque há de facto países onde a desigualdade está a aumentar outros onde ela está a diminuir outros onde ela está a estagnar e portanto não é uma consequência tira e queda se tu quiseres da globalização significa que como eu disse na minha intervenção inicial os países ou os Estados têm mecanismos de políticas públicas aqui vou de acordo com aquilo que diz o Miguel de redistribuição de riqueza que ajudam a corrigir as desigualdades e por isso é que eu acho que é relevante imposto sobre a riqueza atenção o Piketty o que defende é um imposto confiscatório de natureza confiscatória e portanto quando se confisca a riqueza aquilo que se faz é multiplicar pobreza não há outra volta a dar e portanto agora que os sistemas fiscais têm que ser justos têm que os sistemas fiscais têm que ter atenção à redistribuição de riqueza têm que aqueles que mais têm mais que não seja pela aplicação da taxa têm que pagar mais estou de acordo agora cuidado com a acerção do princípio que vai muito ao Piketty que é temos que confiscar a riqueza como se a existência de riqueza fosse má para a economia sobre os dados da desigualdade também só referi que é preciso ter alguma cautela com a forma como eles são medidos é muito difícil de medir a desigualdade e às vezes há aí umas organizações que são peritas em fazer títulos muito escandalosos com as questões da desigualdade mas depois vamos a ver o método pelo qual elas mediram a desigualdade e deixa muitas vezes deixa muito a desejar Obrigada Adolfo Joana onde é que te posicionas nesta questão confiscar riqueza é multiplicar pobreza Eu acho que esta questão da desigualdade é realmente muito importante e eu revejo uma posição que para mim é mais importante estimular a parte baixa de distribuição do entendimento terem atenção que as organizações são diminuições da pobreza que os mais pobres estão melhor que prejudicar o topo digamos há duas maneiras no limite de baixar a desigualdade diminuir o topo ou aumentar a base eu prefiro aumentar a base o Piketty tem ideias no que ele diz a globalização diminuiu a desigualdade entre países a globalização pode ter tido algum papel na desigualdade dentro de cada país mas a literatura sugere que o maior papel foi claramente do progresso tecnológico Agora vamos lá ver quando ele diz entre países ele diz o argumento dele de impostos é que se um país tem um imposto muito superior ao que nós temos quando eles exportam para nós nós devemos arrecadar essa diferença devemos cobrar essa diferença isso é claramente uma posição que digamos tem consenso universal e que está a ser uma posição que está a ser debatida eu acho que não há ainda uma acho que é muito difícil fazer uma fazer isso até mais uma eu acho que ele está a fazer também uma epérgula para demonstrar a injustiça de haver impostos de são dependentes em países são dependentes agora na questão mais importante eu acho que é esta questão da desigualdade dentro de cada país eu acho que é importante a parte fiscal de ser progressiva acho que isso é uma preocupação que toda a gente deve ter mas acho que há duas outras muito importantes uma é a questão das políticas redistributivas é muito importante que haja apoios para os mais pobres como o movimento de inserção como as transferências monetárias condicionais na América Latina e outros países do mundo que têm sucesso que está mais que disto realmente diminuíram a pobreza realmente diminuíram a desigualdade e isso está aprovado tem a ver com a política de educação e depois também tem a ver com a parte fiscal de acesso a serviços quanto maior a qualidade de acesso a serviços públicos maior será a capacidade das pessoas não terem este impedimento que falavam que eu concordo inteiramente esta desigualdade de oportunidades de eu só porque sou pobre vou ter um tratamento injusto ou vou ter um tratamento pior na escola quando o hospital etc e eu acho que essas duas componentes das políticas redistributivas e da política fiscal mas também por este prisma do acesso a serviços eu acho que são essenciais para este debate que vai além da globalização porque como digo os efeitos dentro de cada país da globalização da desigualdade não existem mas enfim são imperiosos alterações tecnológicas mas é preciso enfrentá-los é verdade mas a maneira de enfrentar é importante pensar em todas estas três dimensões não só na primeira Obrigada Joana o nosso tempo eu vou lançar mais uma questão a última e pedia-vos a maior brevidade possível em 2008 os Estados Unidos que tiveram políticas monetárias e orçamentais mais ativas e com isso conseguiram uma recuperação mais rápida do que a Europa isto pode ser uma espécie de lição sobre a importância da intervenção do Estado na recuperação após grandes crises podemos começar pelo Miguel brevemente Adolfo, Joana e fechamos Começo eu Ok Bem, então isso é um é uma pergunta enorme e não dá para responder de uma maneira minimamente competente e interessante em 30 segundos eu chamaria a atenção para isto vocês já sabem qual é a minha posição sobre a intervenção do Estado em geral acho que não deve ser ideologizada aprioristicamente mas enfim passando por cima disso eu diria que a intervenção do Estado tem um aspecto extra económico que num país como Portugal esqueço dos Estados Unidos que num país como Portugal não pode ser deixado de ter de encaixar a nossa equação a partir de uma consciência liberal quer dizer a intervenção do Estado em Portugal significa asfixia da autonomia da sociedade civil em Portugal neste momento a sociedade civil não é autónoma nós temos desse ponto de vista eu ouvi-vos a todos no painel anterior falar da Hungria da Polónia eu não sei não sei mas eu arriscaria dizer que a sociedade civil em Portugal não é mais autónoma do que é a sociedade civil polaca ou húngara por isso em vez de se preocuparem tanto com a Hungria e com a Polónia talvez seja a altura de nos preocuparmos com este ponto que do ponto de vista cívico do ponto de vista da comunidade como um todo devia estar no topo das preocupações de uma consciência liberal a autonomia da sociedade civil relativamente ao poder político e a intervenção do Estado na economia em Portugal tem sempre um duplo significado nunca é só e eu lamento dizer isto desta maneira mas não há tempo também para qualificar nunca é só em Portugal não estou a falar dos outros países vou falar de Portugal no país em Portugal nunca é só intervenção para suprir carências na procura agregada distribuição de auxílio para compensarem que eles ficaram desempregados ou que eles caíram numa situação pobreza nunca é só isso é um partido político é pôr a pata em cima da sociedade civil e neste momento Portugal corre riscos severíssimos dessa asfixia e eu espero que o Mais Liberdade esteja atento a este problema e o ponha no topo das prioridades obrigado bom se o Estado quer intervir agora é pôr a pata em cima da sociedade civil não estou de acordo quer dizer não completamente com aquilo que disse o Miguel mas estou de acordo com o ponto final que ele faz e que eu estou inteiramente de acordo isto é em Portugal a intervenção do Estado na economia tem gerado capitalismo de Estado em que só temos os prejuízos e não temos os benefícios quando essa intervenção é feita de forma regrada e cirúrgica e portanto se o Estado quer fazer políticas públicas para ajudar as pessoas o que eu faria neste momento acentrava-me em duas coisas essenciais a primeira é olhar para aquilo que precisamos de fazer para a competitividade da economia é quase tudo sair é quase tudo sair sair da frente desamparar a loja e sim criar mecanismos de apoio para quem fica para trás isso é essencial ok mas do ponto de vista da competitividade nós ficamos a perder em todos os rankings de competitividade todos e é inacreditável como é que nós continuamos a não fazer as reformas necessárias que vão desde a justiça às reformas das sociedades comerciais mas se há ponto onde o Estado quer ter um papel decisivo para ajudar a economia é na área da educação nós não podemos continuar a ter os mesmos currículos com as mesmas fórmulas do analógico quando já estamos no digital nós temos de ter uma intervenção radical é preciso dizer uma revolução na formação profissional e na recodificação das pessoas porque aquilo que a automação vai fazer e a deslocalização empresarial vai fazer são desafios enormes para a vida das pessoas portanto se o Estado quer ajudar as pessoas que se foque na competitividade da economia e aí é desamparar a loja e que se ponha a trabalhar para a modernização do sistema educativo e da requalificação profissional que são essenciais para conseguirmos vencer parte dos problemas desde logo da desigualdade porque o maior instrumento de correção das desigualdades é a educação mas não a educação no sentido de novas oportunidades o título é ótimo eu adoro o título novas oportunidades acho sempre que o Sócrates me roubou o nome perfeito para um bom programa político porque novas oportunidades é mesmo é mesmo uma frase motivadora mas infelizmente mas quer dizer mas não é isso era bom que fossem novas oportunidades para as pessoas de facto e não meras certificados de habilitações sem grande utilidade Obrigada Adolfo Joana o Estado deve desamparar a loja gostei desta expressão Eu acho que o Estado tem um papel muito importante no que diziam portanto na maximização do bem-estar global do bem-estar dentro da sociedade na intervenção para diminuir as injustiças económicas para aumentar a equidade etc portanto eu acho que por não gostarmos de uma ou outra política não podemos dizer que não há lugar para a intervenção do Estado porque a sociedade está longe de ser perfeita eu acho é que é muito importante zinhar muito bem as políticas é muito importante avaliar muito bem as políticas e sejamos francos há muitas políticas no mundo que são muito bons efeitos os resultados estão comprovados então eu acho que não é claro que há lugar para a intervenção do Estado no momento de crise em que há tanto desempregos por exemplo e que vai deixar tantas cicatrizes em tantas pessoas agora é uma intervenção que deve ser inteligente no sentido de coisas que funcionam e que realmente são necessárias e não tem que haver esta dicotomia de substituição da iniciativa privada pela iniciativa pública não tem que existir há políticas públicas que funcionam e devemos olhar mais para a evidência e medir mais e entender melhor o que funciona e o que não não há de ser entusiasmadas mesmo Obrigada Joana obrigada pelas vossas intervenções acho que foi um foram ótimas as vossas intervenções foi uma conversa rica vamos avançar agora para o próximo momento desta tarde